Senhoras e senhores, ontem nesse canal a gente caçou o Ronaldinho Gaúcho, mas não é esse o Ronaldinho Gaúcho, é esse. Esse vocês estão vendo aqui ó, Icon Totti. Bom, eu falei pra vocês que vou continuar minha caçada, tá? Não só o Ronaldinho, o Neymar, o Centurião e tem mais algum jogador. Ah, o Messi, Totti eu não joguei ainda e outros, tá? Mas Ronaldinho, o Neymar e o Messi são os meus principais aí que eu quero muito jogar. Deixa o like, se inscreva no canal e me segue lá no Insta, gente. Link aqui na descrição, primeiro comentário fixo se eu lembrar, eu sempre me esqueço, né? E olha só, não é esse o Ronaldinho, é o Icon Totti, é novo, é novo. Então já vou começar o Pelé aqui no time, botando o Pelé e pior, né? O Ronaldinho Icon Totti, ele é simplesmente ponto esquerda. Nas opções de escolher as táticas pro foot draft, não veio nenhuma que tinha pontas. Rapaz, esse aqui tá aparecendo direto, já vou botar pro time aqui que ele é bem-vindo. Então a gente vai ter que ter a sorte de tirar o Ronaldinho no banco de reserva, porque ali nos capitães ele apareceu na forma normal dele. E aí se ele aparecer, a gente vai ter que ir botar ele pra jogar em alguma forma aqui, mano. Se não tem ponto esquerdo, ele vai ter que ser meio campo SA, sei lá. A gente vai ver o que faz com ele. Agora eu tô curioso aqui, que eu pego o Jorginho. Vamos, Jorginho, vai. Ah, gente, só queremos Totti, queremos Neymar, Centurião. Vou botar o Verratti, Centurião aqui. Mas não vem, cara, o Neymar não aparece pra mim, impressionante, né? Ontem, no vídeo de ontem, se você não assistiu, eu usei a tática de começar escolhendo pelo banco, e até que deu certo. Mas hoje eu resolvi pelo time titular. Cara, só quero Totti, gente. É o que eu falo pra vocês, eu vivo pensando nos Totti. Donnie não manda. Solta a mão, Donnie. Abre a mão, Bremer. Vamos lá, lateral esquerdo. Até o Hernandes, Totti? Não, até que foram bons os laterais esquerdos. Vou botar o Guerreiro aqui. Lateral direito. Quem vem? Ok, Montiel. A gente tá com um time justo até, né? Um time interessante. O goleiro ficou fraco, mas no geral o time tá bom. Tirando esse zagueiro e o goleiro, o resto são jogadores legais. Então vamos lá pro banco de reserva. Não. É agora outra pergunta, né, gente? Será que vamos ter aí mais Icons Totti? Saíram dois times já, seria interessante. Se viesse o Pelé, 99 Icons Totti, seria lindo. Seria uma homenagem pra ele que o Pelé é brabo, né? O Pelé não tem jeito. Mas ele tem uma cartinha 99 também. Só que não saiu ainda, né? Se eu não me engano, são os Icons melhorados, né? Eu esqueci o nome como são dos Icons quando ele sai na versão deles melhor. Tá ligado? Ou se já saíram, me perdoa. Mas eu sei que ele tinha aí no passado 99. Ok, peguei o Tagliafico ali e seguimos. Temos Pirlo. Pirlo poderia ter aparecido aí com o Totti. Schoensteiger, Lundberg, Ginolai e Kanté. Vou botar o Pirlo pra jogar, né? Vou tirar agora o Jorginho. Precisa de zagueiro bom, não veio zagueiro bom pra gente. Nem no banco, pô. Hum, não tá interessante isso aqui não, hein, gente? Ok. Opa! Mas não é esse Messi que eu quero. Olha a situação, né? Ah, mano. Mas não tem como eu escolher esse Messi também, né? É aquilo, né? Como é que eu não vou escolher esse Messi, cara? Opa! Mano do céu, só tá vindo os caras brabos. Gente, olha a nossa opção de atacantes. Que absurdo. Mano, que absurdo, na moral. E não para de vir, tá? Agora eu não vou escolher nem o Eusébio. Eusébio, me perdoa. Eu não vou escolher você. Preciso de zagueiro, cara. Preciso de zagueiro bom. Pronto. O meu goleiro que tá bem mais ou menos também. Ok. Vamos botar o Nelson sem medo. Sem o Ronaldinho ainda, hein? Que tristeza, cara. Caramba, de novo o Eusébio, mano. Não é possível, velho. Smolarek. Também interessante. Deixa eu ver. Tô precisando do quê? Precisava de goleiro. Até outro meio campo central. Vamos botar o Eusébio. Vai, bota o Eusébio no time. Eu acho que vou botar o Golitão de meio campo central. Vou botar o Messi lá na frente. Tem o Cruyff também. Que isso? É muita opção boa. Ah, em Berri. Galera, como é que não joga com um time desse, né, velho? Fazer o seguinte, vai. Trozamento não vai ajudar muito? Não tem problema. Olha isso, cara. Meu pai amado. Eu acho que vou botar o Messi assim. E vou fazer o que eu fiz no draft de ontem. Botar o Pelé no lugar do atacante lá. Caramba, mano. O time ficou pesado. Tá? Trio de ataque nervoso. O problema foi o nosso goleiro, né? Vou ter que confiar com esse goleiro aqui. Eu vou ver a 80. Treinador. Será que algum treinador ajuda a gente? Não. Ó, o italiano. Senhor italiano. Ô, seu italiano, chega aqui. Ele ajudou em trozamento. Temos um time magnífico. Não apareceu o Ronaldinho ainda, nem o Neymar que eu quero, nem o Messi que eu quero. Mas apareceram jogadores incríveis e eu não posso deixar de não jogar com esse time aqui. Não. Eu não posso deixar de jogar. É. Eu não posso deixar de jogar, porque ele é um time incrível. Ó, já vou até começar a fazer as substituições. Já vou botar o Pelé de cara aqui na frente. E olha esse trio de ataque, né? Pelé, Cruyff, Messi. Temos o Golitão aqui também. Brabo, Verratti. Então o time tá bom. Ih, rapaz. O cara vai fazer a substituição, hein? Trocou três já, velho. O que vai ferver? A expectativa é a melhor possível, Caio. E eu espero um futebol bem jogado. Ó o Messi. Já pensou? Já começa a fazer um gol daqui, velho. Muitos gols. Boa, Messizinho. E com vocês. O Messi encheu o saco. Vai, Pelé. Faz então, cara. Ai, que mentira, mano. Rapaz, essa bola não podia ter passado, não. Caramba, mano. No meio de dois, gente. A cobre o olho. No meio de dois. Benzema Totti. Bravo. Já jogamos com ele. O cara tá com o Mbappé. Não me diga que é o Mbappé Totti também. Aí esquece, né? O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho. Tá com o timão, pô. Boa jogada. Ai, Pelé. Travadinho na hora. Boa jogada. Pelé. Não deu. Só chuta. Uh, acertou uma bola linda, mano. A gente tem o... Cruyff, Pelé, Messi, Gullit, Piro. Aí o Montiel vai lá e... O Guerreiro. Foi mal. O Guerreiro vai lá e faz um golaço, tá ligado? Boa. Ó o Messi pedindo. Faz o gol. Faz o gol. Ai, não pode perder nunca. Ai, sem querer deixar o Gullit cobrando. Quase deu certo, tá? Ô, louco. Miller. Hum, o cara tá com o timão, pô. Ah, o Tomo aí foi monstro. E o time se manda para o ataque. Faz o gol, faz o gol. Isso, Verratti. Só no jeitinho. Só no jeitinho. 2x1. Ronaldinho de fora da área. Boa, meu goleiro. Será que vem bola direta? Pô, a câmera foi mal usada agora, hein? Ah, não. Olha a bola perigosa que eu mandei aqui, mano. Pelé. Ai, fecharam nele. Saiu bem, goleiro. Saiu bem. Ah, mano. Tomando. Uh, perdeu. Perdeu. Cara, esse negócio de trocar o cursor do FIFA às vezes é muito ruim, né? Eu vou trocar ali a... Mano, eu quero botar no zagueiro, não tem jeito. Eu posso trocar na alavanca aqui do analógico. Ou no botão lá de cima do R1 ou L1. Mas, cara, sempre não vai no jogador que a gente quer. Messi recebe. Na bola. Caramba, não deu tempo de chegar. Pelo menos foi com o Benzema. Nossa. Quase que ele meteu um golaço. O jogo tá bom. Pegado demais. Messi tá machucado. Aguenta aí, Messi. Não, 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 não. Que isso, mano. Passa lá, hein. Vai, Messi. Ai, catou. Mano, o goleiro foi indo em direção onde a bola ia. Antes de a bola ter saído do pé do Messi. Calma que a gente tem o Messi aqui. Pô, vamos caprichar, Messi. Capricha. Jogada. Ó, Messi. Fora da área. Fechou. Boa. Vai, Messi. Ai, tentou virar um voleio ali. Uma bike, sei lá. Vai, Pirlo. Faz. Ai, Pirlo. Capricha. Vai, Pelézinho. Boa jogada. Não, não pode errar aí o passe. Passe fácil, pô. Vai, Verratti. Ai, caramba. Descantei. Vamos lá. Não, essa bola não podia ficar assim, cara. Ih, acertou o passe ainda. Tocou atrás. Ih, errou o passe, Bapê. Oh, faz o gol. Ah! Vai matar o jogo. 3x1. Vai desistir o nosso amigo, hein? Hum, não tancou. Não tancou, não tancou, não tancou. Rapaziada, ele tava com o time apelão, cara. Ó, vamos ver o time dele aqui. O Mbappé dele não era Tocchi. 91, tá? De overall. Era cartinha normal, se eu não me engano, né? 91. Tinha o Miller. Bom pra caramba. Millerzinho aqui, 92. Benz... Ah, mas aqui não... Ó, o Benzema dele era Tocchi. Eu não consigo ver a cartinha, né? Que ruim, dona IEI. Eu pensei que aparecia o overall da cartinha. Então vai ver. O Mbappé dele era Tocchi também. Porque a gente não consegue ter uma ideia por aqui. Só mostra o overall padrão do jogador. Mas, mano, olha só. Mbappé. Benzema Tocchi, certeza. Ronaldinho Gaúcho, tá? Tinha também aqui o Miller. Gerrard. Cara, tava com um timão. Viridi. Caramba, mano. Corto A no gol. Nosso time também tava bom, principalmente no ataque, né? Nosso ataque era incrível, né? Pelé, Cruyff, Messi. Tinha Gullitão também aqui na meiuca. Nossa senhora. Timizaço no ataque. E a gente acabou ganhando 3x1. Senhoras e senhores, ele não tancou Messi, Pelé e Gullitão Icon Tocchi. Tá aí, ó. Doze chutes contra quatro. Eu só consegui chutar quatro vezes. E vencemos. Não conseguiu o Ronaldinho Gaúcho ainda. Mas vamos continuar na caçada, tá? Tamo junto. E até o próximo vídeo.